Esse truque da MIUI 14 ativa superpastas em qualquer celular da linha Poco. Pessoal, vem conferir comigo porque eu vou te mostrar tudo agora, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Tech Alert, onde eu vou te mostrar um truque incrível da MIUI 14 que ativa as superpastas em qualquer celular da linha Poco. É isso mesmo, hein? Se você acabou de receber a atualização da MIUI 14 e percebeu que não vieram as superpastas, mas calma lá que eu vou te mostrar um método infalível. É um truque secreto que você vai conseguir ativar as superpastas no seu Poco. E o que é melhor? De um jeito super rápido, super fácil, sem precisar fazer backup de outro dispositivo. Pessoal, então vem comigo, deixa o like, se inscreve aqui no Tech Alert e já comenta para mim qual é o modelo do seu celular Poco. Eu começo, estou utilizando aqui o meu Poco X3 NFC versão turca, que acabou de receber a atualização da MIUI 14. Olha só, MIUI 14.0.1.0 SJGTR XM. Então, se você ainda não atualizou o seu celular da linha Poco, corre porque acabou de sair o upgrade da MIUI 14 para esse carinha aqui. Poco X3 NFC versão turca. Pessoal, então vamos lá. Como é que você vai conseguir ativar as superpastas com 4 aplicativos e as superpastas com mais de 4 aplicativos aí no seu Poco? Primeiramente, você precisa vir comigo aqui na Play Store e baixar um aplicativo. Ele se chama iOS Widgets. Pessoal, esse aplicativo aqui, ele é libertador. Todo mundo que quer receber os novos recursos da MIUI 14 como widgets e também fazer superpastas, você vai conseguir utilizando esse app. Você vai baixar e instalar, vai dar todas as permissões para ele poder funcionar. Depois que você fez isso, pessoal, o aplicativo, ele vem para cá. Então, você aperta e segura nele. Vem em informações do aplicativo e é aqui que você vai ativar todas as permissões. Início automático, você pode ativar se você quiser. É importante, né? Você pode também ativar permissões do aplicativo, outras permissões, ou seja, você pode aqui liberar tudo isso aqui e também liberar essas permissões aqui de localização, enfim, né? Muito, muito incrível mesmo. Depois que você fizer isso, pessoal, o aplicativo, ele vem parar aqui nessa área dos widgets. Então, você vai acessar aqui essa região dos widgets e em seguida você vai procurar por iOS Widget. O de vocês deve estar no finalzinho, aqui igual está o meu, né? Então, você vem aqui, procura essa aqui, esse recurso aqui. Pasta, isso mesmo. Pasta 2x2. Você vai apertar, ele vai abrir o aplicativo e aqui é que a magia acontece. Você vai selecionar os aplicativos que você quer colocar dentro dessas superpastas. Ele pega todos os seus aplicativos, pessoal. Isso mesmo. Então, você vai escolher aqui os aplicativos que você quer utilizar. Por exemplo, eu quero pegar esse aqui, quero pegar, por exemplo, vou pegar só como exemplo, só para vocês verem, tá? Só com 4 apps, para a gente ver aqui como vai ficar. Seleciono 4 apps, vou apertar em OK. E aí, pessoal, qual o próximo passo? Eu posso colocar aqui o nome do aplicativo. Então, eu digito aqui, ó, superpasta. Só isso. Superpasta. Então, ele vai ativar as superpastas e eu dou aqui adicionar widget. Exibir título do widget é importante se você quiser. Olha só, ele aparece aqui, ó. Então, você coloca aqui o título do widget. Dá para mudar a cor se você quiser. E aqui, somente eu venho e adiciono esse widget. Olha só, pessoal. Está aqui, ó. Já ficou. Está vendo para vocês? Quatro widgets. Se eu quiser mais widgets, eu posso simplesmente deletar esse aqui, né? E fazer um novo com mais de quatro widgets. Venho para cá, seleciono novamente. Vou lá onde está o iOS widget. Procuro a minha pasta 2x2. Seleciono. Ele vai abrir o app. Olha como é fácil. Eu posso colocar aqui, exibir título do widget. Posso colocar aqui, ó. Seleciono e vou colocar muitos aplicativos agora. Olha só. Colocar todos só para vocês verem do que é que eu estou falando, pessoal. Só para vocês sentirem como o recurso é bacana e funciona mesmo. Olha que legal. Vou colocar aqui mais esse aqui só para a gente ver. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Está bom. Aperta aqui, ok. E aqui a gente coloca o nome da pasta, né? Olha como ele ficou. Olha o preview, pessoal. Ficou a super pasta GG, né? Aquela maiorzinha. Então, você vem aqui, ó. E digita o nome super pasta. Digitou aqui. Super pasta. Ele vai salvar. Aqui você pode colocar, se você quiser, tema escuro. Ele fica no tema escuro. Tema claro. Você pode escolher também. Ou você pode deixar automático. Porque quando você colocar o tema escuro no seu smartphone, ele vai ficar aqui com o tema escuro. Feito isso aqui, adiciona widget. E olha só, pessoal. Está aqui, ó. Funciona mesmo, né? Se você quiser colocar o tema dark, como eu falei para vocês. Seleciona aqui o modo escuro. E aí, ele vai mudar a cor da pasta automaticamente. Está vendo, pessoal? Muito bacana mesmo. É assim que você ativa as super pastas em qualquer Xiaomi da linha Poco, atualizado para a MIUI 14. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse truque, deixa o like. Se inscreve aqui no TechAlert. Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E me segue nas minhas outras redes sociais. Que eu vou ficando por aqui em busca de mais dicas e truques da Xiaomi para vocês. E vocês aí do outro lado. Fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.